Era uma vez num reino não tão distante, mais quente e fraco, chamado Sorocaba. Uma princesa, a brócolis, não, Francina. Brócolis era o abelido que chamavam ela na escola, tatapau. Francina Souza passou a sua infância fugindo das costas da mãe, porém nunca conseguido, e tentando arrumar formas de roubar leites e chocolates. Mas ela tinha o sonho de virar a atriz mais famosa do Brasil. Porém, uma maldição se abateu sobre ela. E ela só conseguiu pontas, um canal flopado no YouTube e o título de primeira eliminada do Corrida das Blogueiras. Tá, 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 tá.